Alguém já deu a notícia pra ela? O que é que eu dei? A babá não veio hoje, querida. Tá com dor das costas. Entendeu? Vocês já tão sabendo já? Não venham tapeando, não. Cês acreditam? Hein, mocinha? A babá não veio não hoje, Rafa. A babá não veio hoje, viu? Vai tomar roupa de você, né? Diz que acordou, foi doente. Viu? Olha a cara da menina. É interessante, sabe? Sabe o que eu percebo dela? Que ela não tem muitas emoções. Você percebe que ela não tem reação nenhuma. E ele, o pequeno, é cúmplice dela. Tudo que ela manda, ele faz. A babá disse que acordou toda quebrada. Entendeu? Ficou pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Botando esses meninos, vocês cavalam nas costas. Aí, hoje, eu sabia que isso ia acabar acontecendo. E a menina não esboçou reação nenhuma. Uma fria calculista. Deus me livre. Ele perguntou, alguém aqui já trabalhou com crianças, as mulheres ficaram mudas. Disse, a gente nem filho tem. Ninguém quer. Você vê, a babá não veio. A babá não veio. Tenho certeza que isso ia acontecer. Impressionante. É a primeira criança que veio na minha vida, que não gosta de ir pra Disney. Ela gosta de ir pros parques. É mesmo. Meu Deus, nunca vi isso na minha vida. E aí, ele vai ficar com as crianças hoje? Eita, meu Deus. Ninguém quer ficar com essas crianças. Absolutamente ninguém. E você vê, eles não tem... Olha a cara do menino pra ela. Olha a cara do menino pra ela. Gente, eu nunca na minha vida vi criança. Agora ela é terrível. Larinha. Pequena princesa. Vai pra onde, minha bonequinha? Ei, você sabe que sua babá não veio, né, querido? Você sabe que sua babá não veio, né? Hein? E a culpa é de quem? Hum? Eu tô tentando ser fofa com ele, ó. E você percebe, olha, olha pra isso. Olha como ele premedita. Menina, cuidado, você vai ficar sem esse nariz. Ele e a irmã são duas crianças que nunca mais eu tenho visto. O último que vi assim foi o Mowgli. Que até hoje eu tenho medo. E eu achando que o filho de rico era diferente. Pelo amor de Deus. Eles são os piores. Olha comigo no nariz o queijo. Olha comigo. Vai comer o queijo. Come o queijo. Não pode ficar assim pegando na mão se não for comer. Meu Deus do céu, o que passa nessa cabeça minúscula? Olha ele rasgando o queijo. Ele rasgando o queijo. Por pura maldade. Olha. Gente, ele não esboça reação nenhuma. Um olhar distante. Meu Deus, eu tenho um pouco de medo dele e da irmã. Informar, meu amor. A babá não veio. Alguém vai ter que ficar com as crianças. Você pode? Você pode? Alguém vai ter que ficar com esses anjinhos. Alguém vai ter que ficar com esses anjinhos. Olha a carinha dela, como ela é fofa. Como ela é singelinha. Querida, deixa eu dizer uma coisa a você. Você pode ter feito a babá desistir. Mas eu não desisto nunca. Só pra você saber. Então você vai. Fique claro pra você. Entendeu? Você vai cuidar de mim. Jamais, querida. Eu não vou te dar o seu celular. Na frente dos seus pais, você fica uma songa monguinha. Mas por trás, todo mundo sabe o que você faz. E eu vou me vingar dessa babá. Você e do seu irmão. Me solta, querida. Entendeu? Você não me engana, viu? Não. Você não me engana. Eu sei que você é uma vampira que tá aqui disfarçada. Gente, Graal tá meio entristecida. Porque ela veio na Disney e não vai poder ir na Disney. Porque não tem vaga, né, meu príncipe? Lá. Só tem vaga. E agora, minha irmã? Que a viagem não valeu a pena pra você. Não é nem poder dizer que veio pra Disney. Ô, gente, não. Vamos fazer alguma coisa. Cortou meu coração. Ó como ela vai indo. Alguma coisa ela vai fazer lá em cima. Eu vou seguindo ela. Aí, mano. Não é sobre você, não. Vamos embora. Ei, vem cá. Vem cá. Ei. Você sabe muito bem, querida. Não, não tô indo, mas daí. A babá não veio. Viu? Só pra senhorita ficar ciente. E eu vou me vingar. Eu amei que ela não veio. Eu amei. Olha, menino. Que bruxa. Olha. Que... Que mini bruxa. Olha quem vem chegando nas... Lucas, vem, vem. Com presente. Olha, despede calço. Eu perdi as calças. Ih, foi. Cadê o chapéu? Gente, chegou agora desde ontem. Passado. Olha, veio com uma roupinha até nova. Que não era dele. Que ele sai daqui todo de preto e coisa de chapéu. E chegou com fome. Esse povo não come, não. Não vai que vão, né? Esse motel não tem comida, não, né? Gente, como eu peguei no flag. Chegou escondidinho, cowboy. Menino, não trema, não. Olha, menino. Passado. Sebastião! Tem Sebastião. Não, ele tá piando. Olha. O Mickey você não vai visitar, né? Que de madrugada ele não atende. Passado, menino. Tá vendo? Menos anda boa. E aí? De beijo só tem a cara. Chega, voltou. Boy, aproveitar que você tá aqui. A babá não pôde vir. Cuidado os anjinhos. Entendeu? Ué, não vem por causa de quê? Porque tá com dor nas costas. Entendeu? Gripou. E não quer vir mesmo. Não, eu fui dedo. Você quer ficar hoje com ele? Eu cuido. Jacques, topa mesmo? Eu topo. Mas o sistema que não é criado lá no Goiás é assim, menino. É um pio. É um cabelo meio de pé do ouvido. Vai ficar mesmo, Jacques? Pronto. Resolvido. Crianças. Crianças. Tio Jacques. Larinha. Tio Jacques. Não faça de doida não. Tio Jacques vai ficar com vocês hoje, viu? Olha a boca dura. Cês querem? Olha como ela se transforma. Deus, meu livro tá repreendendo. Crianças. A babá de vocês chegou. Você e as meninas... Olha, primeira coisa que eu já vou falar pra vocês... Presta atenção. Ô, boca de sacola. Menino, olha na cidade. Eles são debochados. Não, é pra mexer com o cabelo. Vai subir riva do pé de manga. Comer terra. Vai pro ditado, comer terra. Dê descente de traga aqui que você quiser ver a boca do menino, não. Boa. Tá estreita. Tem uma fugindo aqui, olha. Ô, só... Isso. Boa. Isso. Resolves assim. É isso que tá deixando esse menino abestralhado. Ótimo. A de cá. Pronto. Tem a babá de vocês. Olha, outra coisa. Eu vou lhe dar pra vocês. Na sua idade. Eu já tinha três empregos. Carteira assinada. Vocês meninas querem saber só a minha... Olha. Já tô chorando. Vou passar um café. Cês querem? Boa. A ordem voltou pra casa, viu? Ó, já tem um chorando lá. Eita. Ó, se o irmão chorou, ela se vinga, viu? Ei. Faça isso não, que ela é senhora. Faça isso não, que ela é senhora. Lara. Lara. Ela é... Certa aí o dedo mais, velho. Boa. Ela se vinha. Cuidado. A outra... Ei. 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 Pera aí. Não se troque, não. Dona mãe, não se troque, não. Você. O dia que eu já... Mexeu com... Olha. Você nunca... Precisa atravessar o rio pra ir pra escola. Você tá corcunda, né, dona mãe? Não se troque, não. Não se troque, não. Por criança, não. Viu? Tá tudo certo. Quando é que ele vai pagar pra mim? Ih. Não gosta de agradar eu, não. Tem um gó de doce. Sabe que eu... Tem trem? Para o pintado. Para o pintado. Vem aqui, boca de sacola. Para o pintado. Como é que é? Boca de sacola é você. Minha boca dura. Boca dura. Já vai, vai pro celular.